É que gosta de causar Cê tem que ver o bumbum dela flutuar Ao som do pedrinho ela só quer dançar Os graves batem forte no falate Junto com o beat faz estremecer Aí ela se empolga, fica radiante Não para o start, você tem que ver Dig dig down, dig down, down, down Não para na vinha que tá muito bom Dig dig down, dig down, down, down Dá uma quebradinha, vai até o chão Dig dig down, dig down, dig down, down, down Não para na vinha que tá muito bom Dig dig down, dig down, down, down Dá uma quebradinha, vai até o chão No baile funk ela tumultua Eita mulher que gosta de causar Cê tem que ver o bumbum dela flutuar Ao som do pedrinho ela só quer dançar Os graves batem forte no falate Junto com o beat faz estremecer Aí ela se empolga, fica radiante Não para o start, você tem que ver Dig dig down, dig down, down, down Não para na vinha que tá muito bom Dig dig down, dig down, down, down Dá uma quebradinha, vai até o chão Dig dig down, dig down, down, down Não para na vinha que tá muito bom Dig dig down, dig down, down, down Dá uma quebradinha, vai até o chão